Olha só, depois de registrar queda no número de lojas, os shoppings estão em fase de recuperação. Só no ano passado, o faturamento desses estabelecimentos foi 25% maior do que em 2020. Foi neste shopping na região norte de Rio Preto que o Renato decidiu abrir uma loja no ano passado. E a escolha do local não foi à toa. Buscamos entender por que o shopping traz esse público. E esse público para a gente, nesse caso específico de loja, ia agregar muito no faturamento mensal. Até porque o shopping traz muita criança, muita família de fim de semana. Para abrir o estabelecimento, precisou contratar quatro pessoas e já pensa em investir num segundo negócio. Se tudo correr bem conforme os projetos dos sócios, possivelmente até no meio do ano a gente tenha mais alguma coisa em shopping. Desde o começo da pandemia, os shoppings da cidade precisaram baixar as portas e algumas lojas fecharam. Mas, desde o ano passado, o setor está em recuperação e já registrou faturamento 25% maior do que em 2020. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a região sudeste do país é a que possui a maior quantidade de shoppings, com 317 unidades. Sendo que é no estado de São Paulo que está 60% desses empreendimentos. Segundo a gerente de marketing desse shopping, o começo da pandemia foi um período muito difícil para os lojistas. A gente ajudou ao máximo o shopping, mesmo não funcionando, a gente trabalhou ali o lojista, ajudou na forma que podia. Foi com o delivery, foi ajudando eles nas mídias sociais, aqueles que não tinham. Então, o shopping deu o apoio necessário para que eles continuassem ali junto com a gente até hoje. Hoje, o empreendimento tem registrado aumento na procura de novas lojas. Dos 120 quiosques e espaços disponíveis, 110 estão ocupados. Ainda as kits estão fechadas, são porque já estão com datas aí para abertura e a procura está constante. Segundo este economista, a projeção para o setor em 2022 é positiva. Principalmente pelo grau de confiança que se elevou, por conta do avanço das vacinações, as pessoas passaram a ter mais confiança de saírem de casa e consumir. Então, você tem um aumento por isso também. O que antes, aquelas lojas que se estabilizavam pelo modelo de venda presencial, hoje nós sabemos que eles aprenderam a vender online, tiveram que driblar a dificuldade. E essa experiência ficou. Crescimento que também proporciona oportunidades de trabalho. A Regina mesmo estava desempregada desde o começo da pandemia e agora comemora a oportunidade de trabalhar numa loja no shopping. A pandemia veio e deu muito medo na gente, porque a gente ficou com muito medo, porque estava muito avançado, estava muito perigoso. Então, a gente acabou travando um pouquinho o seu emprego mesmo fixo, porque criança em casa, pai e mãe em casa, não é legal, né? A gente estava sem vacina, sem nada, então ficamos muito presos. Aí parei um pouquinho, agora estou voltando a trabalhar de novo. É isso, vai dar tudo certo, viu minha amiga?